Desce em Bracendo, papapá Esqueça tudo, bebê O som da favela Chegou A Cássio C.D.S. Mas o bonde passou Tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar Dando pistil pra as bandidas É lá que é nóis Porque sabe que nóis porta Puxa, prende O mundo pra cima vai Eu sou o canário Desce em Bracendo Fica devagar Desce em Bracendo Eu sou o seu canário Seu carinho Fica devagar E depois Fica devagar Mais um bonde passou Tipo locomotiva Favela representada Salvador Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça A barba Bota a mão na cabeça Fica devagar E depois Fica devagar Fica devagar E depois Faz um bonde passou Tipo locomotiva Faz o coração Faz o coração pro caralho Aí Lua Lua Beijo Fazendo a conta Hoje É só um cachorro louco Febra 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto